O marrom tá ali pensando, tá ligado? Triste no telefone. Isso aí do nariz do marrom, espinha. Ele tava chorando mais cedo, porque a mulher dele lavou ele. Não fique assim, Zonin. Não fique assim. Não fique triste. M.C. Santin, tava chorando também hoje mais cedo. Todo mundo triste, largou das mulheres. Olha o olhar do menino. Volta pra ele. Volta pra ele. Todo mundo no relacionamento sério, ficou solteiro. Só o Jorge, o Jorge. Eu tô no relacionamento sério também, mano. O Jorge casou. A oideira até brilhante, tanto apaixonado. Olha lá, ó. Dá uma piscada aí, Jorge. Faz novinho aí, olha lá. Que merda. Vai todo mundo aqui. 2014, música nova tá vindo aí, ó. Parceria MC Johnny, MC Santin. MC Johnny. MC Johnny. Tá todo mundo fechado aí. Estúdio DJ Day Boys. Dejado a produções daquele jeito, mano. É, só ligado, né? Os moleque tá triste aqui, Mercedes. Não esquenta a cabeça, não. Porque é a vida. O que continua. Aí vai ficar bem. Vai. Isso é coisa de momento. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda um beijo pras novinhas, Jorge. Que é o quê? Esse guinete mesmo? É. Que é o Thiago. Tá bom demais. Thiago Elemento, aí tem vergonha, mas... Vocês curtem o rap dele lá, ó. Tá lá, né? Coloca no P3. Ô, mas deixa eu arradir com esse vídeo aí. Tem o DJ dele. Transudo. Dá uma roupa. Dá uma roupa. Ô, Fiel. Manda uma camisinha de limão pro cê, irmão. Não esqueceu de cê, não. Tá ligado? Fielzinho. Você sabe que você é um amor de minha vida, né, cara? Eu te amo, filho. Eu te amo. E eu te tolo.